Olá, você está no espaço da Tia Lu e hoje eu quero mostrar alguns itens recebidos. Bem, recebi, olha aqui, do Ministério Grão de Trigo, o livro Venha o Teu Reino. Aqui fala sobre o Ministério de Jesus e o Reino de Deus. Também eles me mandaram este lindo livro, fazia muito tempo já que eu estava querendo, sementes, olha que interessante. E se você quiser mandar algum livro, alguma obra sua, algum presente, fique à vontade, viu? Amo receber presente, quem não gosta, não é verdade? O meu WhatsApp é 1299841312 e também pode seguir a Tia Lu nas outras redes sociais.